Fala galera que tá assistindo a Jovem Pan, eu sou o Pedro do canal Bookster, dou dicas de livros aqui no YouTube e no Instagram e hoje eu vim falar pra vocês um pouquinho sobre esse livro que chama Frankenstein muita gente já ouviu essa história, mas vou mostrar pra vocês que é muito diferente do que a gente imagina e o livro é excelente Bom, pra quem me acompanha mais de perto lá no Instagram, sabe que eu fiz uma leitura conjunta agora em janeiro de Frankenstein foi muito legal porque no final do mês de janeiro eu fiz uma live no Instagram então pra poder compartilhar aí um pouco do que eu achei do livro mas também poder ouvir de vocês nos comentários, inclusive essa live também tá salva aqui no YouTube acho que devem ter uns 40 minutos, ou seja, se você quer assistir um vídeo mais longo sobre o livro você pode ir lá na live se você quer assistir esse vídeo mais em a mais curta, porque aqui se você não leu não vai ter spoiler nenhum, lá vai ter então a gente pode, você pode escolher, depois assiste os dois, aí fica a seu critério então vamos lá, Frankenstein foi um livro que eu realmente, muita gente me falava pra ler mas eu tinha um pouco, tipo, certo preconceito achando que eu já conhecia a história do livro, né que era uma coisa muito de ficção científica, falando de monstros não que eu não goste, mas eu não tinha muita vontade mas aí depois de tanto falarem e as pessoas já começaram a me alertar não é o que você imagina, eu resolvi colocar esse livro no desafio books de 2020 que pra quem não sabe, né, também tem lá no Instagram falando que a ideia é ler 12 livros escritos por mulheres esse ano cada mês dentro de uma categoria, e a categoria de janeiro era terror e aí eu escolhi esse livro, escrito por uma autora, Mary Shelley que publicou esse livro em 1818, ou seja, um livro bastante antigo que virou um clássico da literatura mundial, um percursor aí da literatura de terror e da literatura de ficção científica e esse livro no fim foi uma grande surpresa porque realmente não é nada do que a gente imagina não é nada da forma como essa história é veiculada, né pela mídia, pelas Hollywood, pelos filmes, pelos desenhos animados então a gente realmente não sabe, inclusive, né, pra começar eu tinha a ideia errada de que Frankenstein era a criatura criada mas na verdade é o médico que cria, então já aí começa um pouco da minha falta de informação sobre o livro você vê que eu fiz várias marcas, por quê? porque é um livro que, além de contar uma história, né, de terror de ficção, não é um terror que dá medo é um terror um pouco mais psicológico é um livro que traz muita reflexão e por quê? Do ponto de vista da criação do monstro mesmo que na verdade não gosto nem de chamar de monstro, mas da criatura que a autora mostra pra gente uma questão reflexiva dessa criatura então a gente tem uma história um pouco, em algumas partes, contadas a partir da perspectiva da criatura então é muito interessante você ver os pensamentos de uma pessoa de um ser humano, porque não deixa de ser que foi criado a partir de um experimento científico e como isso impacta na vida do criador mas também da própria criatura, né, que de certa forma ela é meio um pouco abandonada então a gente começa a questionar esse livro assim quem de fato tá certo, quem é errado quem é do mal, quem não é e a gente se questiona também essa ideia, né, maniqueista de um lado bom e um lado ruim na verdade a gente fica na dúvida a gente reflete pra tentar sair um pouco dessa ideia não, tem sempre o bonzinho e o vilão nesse caso não é assim e a gente se questiona bastante e é um livro que despertou bastante reflexão em mim e a gente tenta entender porque o que leva uma pessoa a cometer determinado ato não que isso justifique, mas a gente consegue entender um pouco mais e isso me deixou bem claro aqui nesse livro é muito interessante também pensar que a autora publicou esse livro com 19 anos então, e publicou com pseudônimo porque ela não queria mostrar que ela era mulher na época porque provavelmente não iam acreditar que uma menina de 19 anos e uma mulher naquela época tinha escrito um livro tão profundo então é um livro bem profundo mesmo que traz discussões muito interessantes a live foi muito legal por causa disso a gente vê como a nossa ideia acaba se transformando ao longo da leitura e no final do livro a gente meio que não sabe o que pensar quem que a gente tá defendendo de certa forma então eu achei isso muito legal fica a dica, eu até comprei nessa edição porque falaram muito bem da tradução mas tem outras edições bem legais essa da Penguin Companhia tem da Zahar, tem da Dark Side tinha começado a ler inglês não tava achando uma leitura difícil que é essa edição linda aqui da Penguin Classics mas como eu ia fazer a live com vocês eu fiquei meio na dúvida se isso poderia atrapalhar na questão de ler os trechos compartilhar com vocês então eu acabei trocando pro português e essa tradução realmente estava muito boa a escrita é muito gostosa também então fica aí a dica de quem quiser não deixem de ler por causa de preconceitos bobos é um livraço profundo que não é uma historinha de fantasma, de monstro não, é muito mais que isso e a escrita é maravilhosa adorei, recomendadíssimo pra quem já leu, deixa aqui nos comentários pra eu saber o que você achou pra quem ainda não leu, pode ler e depois me conta tá bom? espero que tenham gostado da resenha de hoje e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e aí 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 e aí